Bom dia, bom dia, cestou, hein, gente? Mais uma aula de língua portuguesa, título da nossa aula, que língua nós falamos? Hoje eu tenho um convidado especial, um amigo meu, professor também da rede pública de uma escola integral, Barão Homem de Melo, professor Hércules. Bom dia, Hércules. Bom dia, galera. Bom dia, professora Dani. Fala para o povo, dá nervoso ficar aqui? Olha, eu estou com frio na barriga. É a primeira vez, mas acho que eu vou dar conta. Vai sim. Você lê as habilidades para a gente, Hércules? Sim. O tema da aula é variação linguística regional ou geográfica. As habilidades são reconhecer em textos de diferentes gêneros as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o de preconceito linguístico. Inferir em textos multissemióticos o efeito de sentido, humor, ironia ou crítica, produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros. E justificar em textos multissemióticos o efeito de sentido, humor, ironia ou crítica, produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros. Muito bem. Muito obrigada. Então, são as mesmas habilidades que estávamos trabalhando ontem. A gente segue aí na sequência das variações linguísticas. Objetivos na tela. Hoje, os objetivos, aprofundar-se nos estudos sobre a variação linguística regional. Então, ontem nós falamos um pouquinho da variação situacional e hoje nós vamos focar na regional. Aí vocês vão entender por que eu convidei o Hércules. E o segundo objetivo, identificar registros linguísticos que caracterizam determinados espaços ou regiões. O pessoal já está dando bom dia aí no chat, não já? Já está dando bom dia. Então, vamos começar com a nossa interação aí? Nesta aula, exploraremos as variantes regionais ou geográficas presentes no Brasil. Coloquei até o mapa do Brasil. Que lugar que você é, Hércules? Está aqui em cima. Pernambuco, Nordeste. Pernambuco, Nordeste. Porque eu não soltei meu sotaque ainda de pernambucano. Pois é, ele vai fazer isso já, já. Faço. Então, bora lá. Então, respondem no chat, pessoal. Nós já trabalhamos a variação de linguagem regional ou geográfica em outras aulas, certo? O que você se lembra disso? Lembrando que o foco é para o aluno, né? Obviamente que vocês vão responder também. Quem quiser colocar aqui se pertence a outro estado, a outra região, fica à vontade que a gente gosta de ler. Por isso que eu coloquei na segunda. Você é natural de São Paulo ou de outro estado? Eu sou natural de São Paulo, mas minha mãe é cearense. Eu sou de Pernambuco. Pois é. Sotaque um pouco parecido. Parecido. Mas tem algumas palavras, uns dialetozinhos diferentes. Tem, sim. É nordeste, é tudo ali próximo, mas tem suas diferenças também. Exatamente. Mas é um lugar bonito, né? Lindo demais. Ou como é. Aí pergunta aí para os alunos de vocês, o que eles lembram aí sobre essa variante regional, tá bom? Vou dar dois minutinhos para vocês coletarem a resposta do aluno e colocarem aqui no chat. Já voltamos. Tchau. 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 Eu tô vendo que muita gente aqui tá colocando de onde é. Já já eu questiono o Hércules, mas vocês estão esquecendo da pergunta principal aí, gente. Nenhum aluno respondeu o que que lembra sobre essa variante? Então, enquanto aí os alunos tentam lembrar, porque alunos, amores queridos da Pro, que a Pro tá com saudade, inclusive, de interagir com vocês. Coloquem aí. O que que seria essa variante linguística aí regional, que eu já falei, hein? E aí, Hércules, o que que eles colocaram aí de resposta? Alguns colocaram, só se... Só se estão de onde são, né? Só se estão de onde são, dão bom dia aqui no interior de São Paulo. Outros falam que são do Paraná. Natural de São Paulo. Vários alunos do Natural de São Paulo, eu percebi. Isso. Os professores que ainda estão um pouco assim. Alguns são do Paraná, que eu vi, outros do Nordeste. Alguém colocou aqui, ó. Vitor Hudson. Calma, deixa eu achar. Silvana. Eu esqueço rapidinho, tipo, depois de uma semana eu esqueço, não lembro de mais nada. Meu filho tem que estudar. Tem a Pro, que ela citou aqui o sotaque, né? Acho que o sotaque é legal, porque... Fala um pouco comigo aqui hoje na aula. Porque por causa do sotaque, eu sofri muito preconceito linguístico quando eu cheguei aqui em São Paulo. Vamos falar bastante disso hoje também. O aluno Vinícius, da Promíria, colocou variação de linguagem e a forma que cada pessoa fala no seu estado. A regional, né? Podendo ter sotaque ou não. Legal. Eu vi que uma professora, inclusive, colocou que os pais dela perderam o sotaque. A minha mãe também perdeu o sotaque. Mas o que ela não perdeu são as palavras mesmo. Então, assim, ela ainda utiliza alguns dialetos próprios. Mas o nordestino você conhece quando ele fala no diminutivo. Não tem como esconder. Como é que é? Paiinho, paiinho, mãeinha. Não tem como, pequenininho. Você percebe o nordestino pelo diminutivo. É? É. Não tem como. Por mais que... Na verdade, essa coisa de perder o sotaque é um pouco... Acho que... Na verdade, eu forço. Porque quando eu estou com os meus pais, eu estou lá na casa dos meus pais... Quando vai viajar para o Pernambuco, volta... Volta normalmente. Eu volto com o Oxi empregado. Quando eu vou para o Ceará, eu volto para dar aula. Oxi, Oxi, me dou. Oxente em Pernambuco, quando começa a falar, é naturalmente. É mais Oxente? Oxente. Lá no Ceará é mais Oxente. Não é Oxente. 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 Pois é, ainda tem o T mudo. Tem. Você sabe que quando eu ensinava inglês, Hércules, eu falava assim, pensa que você é do Nordeste, né? Aí eles falavam por quê? Eu falava, agora fala T. Aí eles T, aí eu teacher. Tia, dia, dia. Então vamos por aí hoje. Hoje nossa aula é por aí. Aí seguinte, por dentro do conteúdo para aqueles alunos aí que não lembram, que dizem que esqueceram o que aconteceu na aula passada. Deixa eu tentar colocar aqui no meu computador que está travando. Este tipo, então vai, variações regionais ou geográficas. Esse tipo de variação ocorre de acordo com o local onde vivem os falantes. Há muitas questões que influenciam essa variação, como por exemplo o quê? A cultura, que envolve os diferentes hábitos, os valores e as tradições. Dependendo da região, o mesmo objeto pode ter várias denominações, como aipim, macaxeira e mandioca, que são palavras que fazem referência a um tipo de alimento. Uma raiz que está presente na mesa de muitos brasileiros. A gente sempre pega esse exemplo aqui, porque é bem isso mesmo, né? Quantas palavras temos para mandioca e ainda temos mais? Tem. Em Pernambuco é macaxeira. 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 No Nordeste também é macaxeira. Mas aí o pessoal deixa chique aqui também agora em São Paulo, fala bastante aipim, né? Bolinho de aipim. Ao invés de mandioca, aipim. Eu no começo não sabia nem o que era. Aipim é do Rio de Janeiro, né? É mais falado no Rio de Janeiro. O aipim? O aipim. É. É mais falado no Rio de Janeiro. Aqui é mandioca mesmo. Eu conheço como mandioca, né? No Rio de Janeiro é comumente conhecido como aipim, no Nordeste macaxeira e no Sul e Sudeste mandioca. O mesmo ocorre com fruto abóbora e jirimum. 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 No Nordeste é jirimum. E não é jirimum. É jirimum. Jirimum. Na região Sul e Sudeste é chamado de abóbora, enquanto na região Nordeste de jirimum. Bom, nessa modalidade também há ou sotaques que estão ligados às marcas orais de linguagem. Que é o que a gente acabou de falar. Ainda modifica aí a palavra, né? Sim. Tem essa diferença. E é o que dá todo o charme, eu acho. É porque o sotaque, ele tá muito ligado ao jeito de falar do Nordeste. A cultura, né? A cultura. Essa cultura empregada realmente. A tradição de pai pra filho e tal. E aí, Hércules, que língua que nós falamos? Olha ali a tela. Tchê, mermã, é nóis, fala boy, bai. Oxente, ó o meu Oxente ali. O Oxente. Meu rei, que é na Bahia, né? Meu rei. Guri, que é no Sul. Pra você ver que Bahia tá próximo ali, mas também tem uma diferença. Tem, tem. Tem uma diferença. Mano, que é bem paulista, falamos isso ontem. O Oxe. Oxe. O Trem, que é também do Mineirês, né? O Trem, bão. Minha cunhada que sempre assiste. Beijo. Demorou. Sou, também é Mineirês. Também. Demorou. É São Paulo. Quando você vê mais gíria, assim, é São Paulo. São Paulo. São Paulo, né? Vou contigo, olha lá, abreviação. Aí, seguinte. Você reconhece todas essas palavras ou expressões? Dois. Sabe o significado de todas elas? Vamos fazer primeiro a um e a dois. Será que os nossos alunos, e você, professor, porque até o que eu abreviei, eu abreviei não, o que tá abreviado ali, você sabia ali que no final o voo CTG é voo contigo? Bugou. Você sabe o que é bugou? Aí, eu quero que vocês respondam aí. Todas essas palavras aí, vocês conhecem? Vocês reconhecem essas palavras, expressões? Sabe aí o significado de todas elas? E questiona pro aluno também, tá bom? Dois minutinhos, um e dois. E responde pra mim no chat, pontuando questão um e questão dois. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pro Maria, manhã. E o vixe, resumir, vixe? Vixe. O meu. O Pro Maria colocou, eu uso o meu. Aqui em São Paulo, eles aqui colocaram, a Pro Maria, ela colocou o oxe. Aqui em São Paulo, oxe. Fala oxe, aqui se fala, né? Pernambuco é oxente. A gente fala oxe porque a gente pegou emprestado, também se apropriou. Porque muitos que estão aqui vieram do Nordeste, né? De certa forma. Então a gente fala, oxe menino. Aqui, ó, alguém colocou oxe menino. Gente, eu tô adorando os alunos, porque assim, eles estão colocando que... Eles reconhecem algumas palavras, mas obviamente eles não usam todas, né? Eles usam mais o quê? As gírias aí, que foi até o que a gente falou ontem, certo? Então nós temos ali misturados várias variantes. É que a gente vai focar hoje na regional, mas temos várias. Demorou, tem aqui a aluna Alana. Isabelle, nós. Mano, oxe. Que ela mais fala. Tem alguma nova aí que a gente não viu? Agora, por enquanto, não. Então tá, se eu tivesse... Chipar, chipar. Gente, é muito de hoje, né? Eu chipo. Pode pá, que é gíria. Pode pá. Pode pá. Talvez o professor nem entenda. Boca, você usa muita gíria, boca? Pode pá que usa, né? E você, Ivan, também? Mais ou menos? O povo tá rindo aqui, né? O Tiago não usa não, né, Tiago? Sua filha usa. Pois é. Sua filha, entendeu? Pois é. Sua filha, o bebê é pequenininho, gente. Tem outra grande? Ah, então. A filha usa mesmo. Paulista, entendeu é muito. E aí você falou, entendeu, que é legal. Eles cortam, né, palavras? Eles cortam alguns fonemas aí da língua. Teve uma que colocou aqui, mas eu não entendi. É a Procleonice. O que ela colocou? Ela colocou Chuvendinho. Chuvendinho? Chuvendinho. Essa é nova, essa eu nunca tinha. O que é Chuvendinho, Pro? Traduz pra gente aí. É osso. Bora lá, senão a gente fica aqui um tempão nessa aula. Então vamos lá. Por dentro do conteúdo, coloca aí na tela. Em uma das aulas que eu dei sobre as variações linguísticas, eu recebi esse mapa mental do aluno Paulo Guedes, que é aluno da professora Patrícia Guedes, na verdade é filho dela também, e ele participa de várias aulas. Inclusive a Patrícia me manda muita coisa que ela faz, tá? Que é da escola E, professor Cícero. É de Valentim Gentil, que eu acho que é a cidade. Aí nós temos as variantes linguísticas. Geográfica, que é o que tá ali em cima, que tá bem pequenininho, mas vamos ver se dá pra... Que é a diferença entre linguagem devido à região, né? Isso, que ele colocou. Diferença de linguagem devido à região. Aí ele coloca exemplo português falado no Brasil. O que ele coloca mais aqui? Português do Brasil, que é celular, e português de Portugal, que ele coloca telefone móvel. É, mas aqui a gente tá lembrando também que não precisa ser só de um país pra outro. A gente tá vendo que no nosso estado tem essa diferença, né? A social, que ele coloca de acordo com o grupo social do falante. Exemplo, grupo de médicos, grupo de advogados, que tem o seu linguajar próprio. A histórica, né? Que aí é uma mudança de idioma com o passar do tempo, que nós... Por exemplo, vossa mercê, vós mecê, você... E hoje é C. É, porque a língua é viva, ela muda, né? Você vai? Você vai pra tal lugar? Você tá bem? E daqui a uns dias vai ser isso, né? É a C. C daqui a uns dias nem vai ser. Eu nem sei o que vai ser. Eu acho que vai ser só a letra C. E a situacional defende aí do contexto... Defende, não. Depende do contexto em que o falante se encontra, formal ou informal. Exemplo, uso de gírias que falamos bastante ontem. Então, eu achei esse mapa uma graça. Então, assim, parabéns, Paulo. E eu vou usar ele em outras aulas também. Agora temos a leitura de um texto aqui que eu tenho que abrir no PPT, porque tá difícil de ler. Tem no material de vocês, tá, gente? Lá na página 36 do caderno do professor do Aprender Sempre. Terra caída, cátulo de paixão cearense. Eu vou ler uma estrofa e você lê outra, tá bom, Hércules? Tá bom. Então, faz hoje 7 de janeiro que eu deixei o Ceará. Irrumei lá pra Amazônia a terra do Seringá. O inverno naquele inferno é uma grande infernação. No inverno não se trabalha, que é o tempo de alagação. É mais melhor não falar. Tu que sabe, meu amigo. O que é o Seringá? É trabalhar, trabalhar, é um homem se endividar e viver numa barraca, no miserável casebre e se ferrando de febre, que anda danada pro lar. É trabalhar, trabalhar, desde romper a manhã pra se de dia, se chupado pelo piuim, que é marvado e de noite se ensangrado pelo tacarapanã. Gente do céu, né? O que é isso, né? O que é isso? Aí você esqueceu do esperei, veio o verão ali embaixo, ó. Ah, esperei, veio o verão. Pulei essa. Pois é. Aí temos aí, piuim, né? Tipo de mosquito, eu entendi, porque fala assim, é chupado, né? É o mosquito. É, e se você vê esse piuim aqui no Ceará e no Maranhão, fala piuim. Pernambuco já é diferente esse piuim. Esse aqui é o maruim. Eu nem conhecia esse piuim, pra ser bem honesto. É o maruim. Tipo de mosquito que aparece com frequência... Ele é bem pequenininho. Durante o dia, típico de regiões que tem rios e lagos. Esses dias eu descobri o que é uma porvinha. Porque é uma mosquinha, porque eu tenho alergia a esse bichinho. Você acredita? Carapanã. Tipo de mosquito que aparece com frequência no período da noite. Então tem a diferença. E que em Pernambuco esse carapanã é outro. É a muriçoca. Ah, esse é a muriçoca? É a muriçoca. Tem até música, né, da muriçoca. Tem. Aí é o seguinte, que tipo de variação linguística é possível observar neste poema, meu povo de Deus. E aqui, quero ver se vocês conseguem aí. Um minutinho, tá? Tchau. 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 E aí, Hércules? Eles colocaram aí que tipo de variação que encontramos aí no poema? Ó, aqui a ProMirian, ProMirian, acho que Andel, ela colocou a variação regional. Variação regional. Variação regional. A ProMaria. Ana Flávia. Também colocou variação regional. A ProMirian, Rosana, colocou um regionalismo típico de pessoas que vivem no sertão. O aluno Enzo, da ProIrassema. Irassema, não. É, Irassema também colocou regional. A gente fica caçando os alunos, gente. Mas aí a gente lê de vocês também. A ProFranceli, a chefe. Franceli colocou linguagem regional, tipo, você tem a mesma. A Larissa colocou a resposta à variação linguística nordestina. Nordestina. Eu vi isso daqui. É regional, tá se enfocando mais no nosso Nordeste, tá, Lari? Não tá tão errada, mas aí a gente tem que lembrar que é regional, que tem um nome pra isso, tá bom? Aí temos aluno David, Ana Luísa, que também estão colocando. Muito bem. Aí, vamos aqui. Continuando aí. Você conseguiu perceber que no texto há variação linguística? Sim, então a gente percebe que vocês notaram. Quais palavras agora que são elas? Sinalizam isso e de quais variações se tratam. Dentro da regional, a gente pode falar, que nós já citamos lá, que tem a questão do sotaque, certo? Tem o sotaque, tem os dialetos, tem as palavras que perdem o fonema, né? Que é o exemplo até que o Tiago deu da filha dele que fala, tem, deu, né? Só que no Nordeste eles comem também algumas... Comem as palavras, o som. Alguns fonemas, algumas sílabas aí. E aí, você percebeu essas palavras? Então, é o seguinte. Vou focar só na 2 e voltar para o texto. Então, você vai procurar ali no texto algumas palavras que sinalizam aí que essa variação é regional, certo? E aí, depois, se você quiser acrescentar... Mas pontua para mim que é a 2 ou é a 3. Se tem alguma palavra que você desconhece aí nesse meio. Porque eu tinha uma palavra que eu tive que procurar e que eu não conhecia. Fora essas definições aí dos mosquitos, dos pernilongos... Pernilongo, não é mosquito. Do pernilongo que ainda bem que estava escrito embaixo. Porque eu não sabia também, Hércules. Não sabia. Não, se tivesse sido muriçó que eu ia saber, mas desse jeito eu não sabia. Então, vou voltar para o texto e vocês vão procurar essas palavras, tá bom? Dois minutinhos. Dois minutinhos. Dois minutinhos. Dois minutinhos. E aí, Hércules? Aqui tem, aqui ó, a professora Rosana colocou Ceará, a questão 2, né? Ceará, Carapanã, a Pro Maria Seles colocou as definições dos mosquitos. Acho que ela não sabia, né? Acho que talvez as definições dos mosquitos. Na verdade, as nomenclaturas, né? Porque a gente tem vários tipos de mosquitos com vários nomes que a gente desconhece, realmente. A Pro Rosângela colocou que a aluna Raquel não sabe o que é seringar. Vai se falar já, já. E ele ainda pergunta, você sabe o que é seringar? No poema, né? A Pro Agnes colocou aqui, Bravia, Trabalhar e Janeiro. A Pro Maria colocou Arve, né? Arve, Janeiro, o aluno Guilherme, Deixei Mió. Piunca, Carapanã, Chupado, Ferrado. Seringar. Até o jeito para ler esse poema tem que ter o sotaque também. A gente não pode ler de qualquer jeito. É típico desse autor, do Catulo da Paixão Cearense. É típico dele. Ele, quando produz os poemas, ele traz à memória a infância dele do Nordeste. Que é escrever, se você observar, a escrita, ele obedece à linguagem falada. Ele não obedece à norma ortográfica. A norma padrão, né? Isso. Ele obedece como ele fala, como ele escuta as palavras, a linguagem falada. Porque ele quer causar o que? A sonoridade no poema também. E essa aproximação que você bem falou. Então, tem sim essa aproximação. Talvez um aluno, alguém que não se identifique com essa linguagem de forma alguma, tenha um estranhamento também. A primeira vista aí, quando vê o poema. Mas esse estranhamento é aquilo que a gente falou. Tem um pouco de preconceito linguístico e como muito a mídia coloca, o sotaque. Porque se você for observar nas grandes mídias, você sempre observa a forma correta, ou a forma padrão de se falar. E na língua falada não existe isso. Na língua, ela é viva. Então, como ela é viva, não existe aquilo mais bonito, o mais feio. Existem jeitos diferentes, né? Você nunca viu... Quem já viu um filme dublado por nordestinos? Ou pelo pessoal do sul? Você pontuou uma coisa importante. Porque, por exemplo, muitos atores têm que perder o sotaque... Se adaptar o sotaque. Se adaptar para ir para a televisão. Porque eles representam personagens. E aí, dependendo da personagem, do estilo e tal, ele tem que agregar esse sotaque, esse estilo e tal. Isso. E a linguística, ela já estuda muito essa questão do preconceito linguístico. Porque é colocado um estereótipo, um padrão. Você vê na televisão, nos telejornais, eles têm que adaptar o jeito de falar para ficar mais bonito. E o regional não está errado. Porque, na verdade, às vezes é só uma palavra que difere, mas é um português padrão. A língua tem um padrão, né? Seguindo a gramática. Mas o jeito de falar depende... Os nossos dialetos, né? Sim, sim. Aí, gente, é o seguinte. Então, eu fiz aqui mais esmiuçado, tentando colocar as respostas de uma forma mais esmiuçada, mais detalhada. Então, temos aí diferentes palavras para o mesmo conceito. Seringar. A aluna perguntou o que era seringar. E você sabe que eu também fiquei... O que é seringar? Eu fui interpretando o poema. Então, é aquele que trabalha, trabalha. Então, é o trabalhador o quê? Da terra. Os homens que trabalham na terra. O seringar. Se alguém tiver uma outra definição aí e também quiser acrescentar, eu agradeço. Aí, diferentes sotaques, dialetos e falares. Que é o dialeto carpira, o gaúcho, o baiano e tantos. Exemplos aí. Rumém. Arretirado. Ah, ele foi se arretirando. Minha tia fala muito isso. Ele foi se arretirando do lugar. Infernação. Muito quente. Alagação. Que é alagamento. Mas lá... Ah, teve uma alagação lá. Monto. De muito mesmo. E sangrado. Eles falam muito isso. Por exemplo, o açude sangrou. Então, também tem esse sentido lá do sangrado. Então, encheu. Deu cheia. Deu cheia, como eles falam. E as reduções das palavras ou perdas de fonemas. Arve, que é árvore. Tamo, que é estamos. Trabalhar. Mió. Falar. Homem. Miserave. É miserave. Miserave tem muito, né? Então, assim. Aí, eu tentei. Mas todos esses aí pertencem o quê? A variante linguística regional. Eu só tentei deixar um pouco esmiuçadinho. Para o aluno entender. Que tem a questão do sotaque. Tem a questão do dialeto. Tem a questão dessa perda de fonema aí. Que é para acarretar e agregar a questão da cultura deles. Da tradição. E influencia muito nesse sotaque. Nesse jeitinho gostoso aí. Que o nordestino tem. Aí, meus amores. Significados. Brávio. Que tinha brávia lá. Que é feroz, bravo. Aí, tem a greche ou silvestre. Terreno não cultivado coberto de mato. Que é o caso aqui. Que eles enfrentavam essa terra brávia. Que era uma terra que era um terreno não cultivado coberto de mato. E casebre. Ninguém colocou. Mas eu imaginei que talvez algum aluno não soubesse. Que é aquela casinha pequena. Humilde. Sem conforto. Aí, tem outros significados. Aí, choupana. Cabana. Tá vendo? Então, é bem o regionalismo mesmo. Porque tem um lugar que fala casebre. Tem um lugar que fala choupana. Cabana. E aí, vai. E eu também sofri, quando eu cheguei do Nordeste, eu digo que sofri, porque é angustiante. Às vezes, você tem que se adaptar a um jeito de falar para ser aceito no grupo. Então, eu falo que... Porque isso mexeu muito comigo. No início da minha adolescência, na década de... No final dos anos 90, eu vindo para cá, às vezes eu falava, em certas situações, eu falava alguma palavra que era diferente e eu já começava a ser zoado. Já começava... É importante você falar isso, porque nós, professores, passamos por isso, né, Hércules? Às vezes, os alunos vêm de outro estado, de outra região. E aí, eles ficam com medo. Sim. E porque é uma coisa que você... Você não tem culpa de falar daquele jeito, né? Você não tem... Você não controla isso. Então, você fala. E, às vezes, eu ficava muito no meu canto. Por quê? Porque, quando eu abri a boca, lá vem o Pernambuco falar. Ah, ainda tem. Isso é ruim. Aí, eu tinha que adaptar o meu jeito de falar. Eu forçava o jeito que não era meu. Hoje, é pelo costume. Por ter me acostumado a falar, às vezes, forçando. Mas, aí, eu digo que ainda é forçando, porque isso ainda está muito em mim aqui. Por exemplo, quando eu estou junto com você, eu ainda tento puxar mais para o lado paulista de falar. Mesmo que alguns, às vezes, percebem. Mas, isso acabou sendo algo que eu tenho como não foi muito bom. Se eu tivesse sido aceito, a forma que eu falava, eu teria sido melhor. Teria sido melhor para mim. É ruim. É ruim. Então, está vendo? É algo para a gente se pensar. Porque, assim, não significa que porque você fala com regionalismos, que você não fala corretamente ou adequadamente. Obviamente que, no seu ambiente de trabalho, você não vai falar, talvez, trabalhar. Aí, você vai adequando mesmo, agregando todos os fonemas e tal. Mas, uma palavra diferente da outra, o próprio sotaque, né? Então, assim, os dialetos e os sotaques, a gente tem que respeitar e muito, ok? Aí, só para a gente fechar, falta dois minutos para acabar a aula, Hércules. Mas, já? Mas, já. Tem aí, ó. Camaleão cinzento. Aí, você lê para mim? Lê, peraí. Vai treinar seu inglês aqui. Tá, aqui, ó. Ah, tá, aqui, ó. Money, que é good, nós não have. Money, que é good, nós não have. Aí, tem essas questões aí. Nesse quadrinho, observamos que o super-herói fala em inglês. Você sabe como chamamos isso daqui no Brasil? Então, também tem isso. A gente fala ok, CD, que CD, na verdade, também é uma... Shampoo. Tem tantas outras palavras aí que a gente utiliza de outros locais, de outros países também, né? E o que ele está cantando aí? Tenta traduzir para mim. Vamos ver se alguém consegue colocar ao vivo aí sem eu dar um minutinho. Porque demora para subir. Então, tá aí, ó. Money, que é good, nós não have. O meu travou. O seu foi, seu chat? Foi, aqui, ó. Neste... É a questão 1? É, a unha 2. Vem quem colocou aí. Deixa eu ver aqui. O que nós chamamos isso daqui no Brasil? Quando a gente se apropria aí de outra língua, a gente tentar brasileirar até que a gente fala. Alguém colocou? Porque o meu aqui travou de vez. Peraí, aqui é a questão... Não, mas aqui acho que também é verdade. Aí também travou? Travou, porque não está falando. Está falando só sobre como eu falava, né? O chat está ok? Então, é uma cultura nordestina. Então, está demorando para subir mesmo. Então, é o seguinte. Não tem aqui. Eu vou dando as respostas, porque não dá para ficar esperando aqui, tá, gente? Então, o que nós temos aí? O estrangeirismo, certo? Então, não entra aí nas variantes linguísticas, né? Que a gente tem a situacional, social, regional e histórica. Mas nós também utilizamos muito na nossa língua. Porque a gente pega palavras emprestadas e abrasileiramos, entre aspas, certo? E o que ele estava cantando? Dinheiro que é bom, nós não temos, né? Money que é good, nós não have. Então, ele usou algumas palavras em inglês. Fez aquela misturada toda. Fez uma mistureba toda aí. Aí teriam outras questões para vocês analisarem. Vocês podem tentar completar aí com os alunos de vocês. Mas por hoje, gente, nossa aula foi isso daí. Aí tem uma proposta de atividade. Agora que você viu aí as palavras que a gente trabalhou, que tal procurar a origem destas palavras e os significados, hein, Hércules? Então, origem. Mermante, ela vem de onde? De que estado? O que ela significa? E aí posta para mim com a hashtag eu no CMSP. Comenta para a gente aí o que você achou da nossa aula. Não deixa de fazer a atividade que ainda tem para completar lá 3 e a 4 no caderninho do aluno. Você gostou? Adorei essa aula. Muito obrigado pelo convite. Eu que adorei. Venha mais vezes. Está convidadíssimo. Você que quiser participar também da aula, entre em contato comigo, tá bom? Beijo, Hércules. Um beijo para a escola Barôme de Melo, para todo o trio gestor, para os alunos. Beijo para todos. Tchau, tchau, gente. Até terça. Tchau, tchau.